Olá amigos, professor Demóclis Rocha aqui. Neste vídeo apresentarei o cálculo do valor numérico de uma expressão algébrica. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá, vamos calcular o valor de 6x² menos x menos 12 para x igual a menos 4 terços. Acompanhe, eu tenho certeza que você vai entender. Eu vou começar repetindo esse 6 que a gente tem aí no início. Ele está do lado do x², então ele está multiplicando o x². Neste caso, o x vale menos 4 terços. Como ele é negativo, eu coloco assim dentro de parênteses. Aqui está, menos 4 terços. Veja que esse expoente 2 eu vou repetir bem aqui. Em seguida eu tenho esse menos, aqui está. E como x vale menos 4 terços, eu vou colocar aqui entre parênteses, porque ele é negativo, desse jeitinho. Professor, e o menos 12? O menos 12 eu vou só repetir por enquanto. Beleza? Agora a gente vai continuar trabalhando. O meu próximo passo vai ser o seguinte. Eu vou repetir esse 6 que está multiplicando essa potência. E eu vou calcular o valor da potência agora. Essa potência é menos 4 terços elevado a 2. Então, isso aqui é a multiplicação de dois fatores repetidos. É menos 4 terços vezes, de novo, menos 4 terços. Na multiplicação de dois números com sinais iguais, o resultado é positivo. Agora eu vou te dizer. 4 vezes 4 aqui em cima é igual a 16. E 3 vezes 3 aqui embaixo é igual a 9. Como é positivo, eu nem preciso colocar o sinal de mais aqui no final. Então, menos 4 terços entre parênteses ao quadrado é 16 nonos. Então, o valor dessa potência aqui é 16 nonos. É isso que eu vou escrever em seguida. Aqui está, 16 nonos. Agora, veja só. Aqui temos menos e aqui também temos menos. A gente vai pensar assim. O oposto de menos 4 terços, repetindo. O oposto de menos 4 terços é o quê? É mais 4 terços. Aqui está, mais 4 terços. Em seguida, temos ainda menos 12, que eu vou repetir bem aqui. E agora a expressão está ficando cada vez mais simples, não é verdade? Que bom que isso está ocorrendo, não é? Bom, aqui a gente pode simplificar. Você já percebeu, não foi? Temos 6 aqui em cima e 9 aqui embaixo. Ambos são números divisíveis por 3. 6 dividido por 3 resulta em 2. E 9 dividido por 3 resulta em 3. Nossa, cara, está ficando muito legal. O que sobrou aqui em cima? 2 vezes 16, cujo valor é 32. E o que sobrou aqui embaixo? Apenas o 3 que eu vou repetir. Muito bem. Eu vou repetir também o restante da expressão. E a gente vai calcular o seu valor com muita tranquilidade a partir de agora. Sabe por quê? Porque aqui a gente tem frações com denominadores iguais. Aí é muito fácil. Basta repetir o denominador e fazer a operação com os numeradores. No caso, temos 32 mais 4. 32 mais 4 vale 36. Então, ficamos com 36 terços menos 12. Cara, já está terminando. Que emoção. Essa fração é uma fração aparente. Por quê? Porque o numerador é divisível pelo denominador. Isso mesmo. 36 dividido por 3 é 12, cara. Então, ficamos com 12 menos 12. Ah, professor, aí ficou muito fácil. 12 menos 12 é igual a zero. Ótimo. Então, o valor numérico dessa expressão algébrica para x igual a menos 4 terços é zero. Exatamente. Eu espero que você também tenha conseguido acertar. Se acertou, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. Para aulas particulares comigo, professor Demóclis Rocha, em Fortaleza. O telefone é 98726-5376. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.